Bom dia gente, estamos aqui na Serra do Marão, paramos para comer qualquer coisa, estamos a caminho de fontes, corrida mais louca do mundo, ou pelo menos dizem eles, não vamos para ganhar, vamos para nos divertir, e aproveitem, tchau gente. Música Passo 1 para trabalhar Depois da gasolina aberta, e o ar aberto, vamos rodar para aquela pique. Aaaaaaah, espetado! Oh, oh, maravilha! Feita-te lá! Aaaaaaah, espetado! Aaaaaaah, espetado! Muito obrigado, oi! Aaaaaah, espetado! Aaaaaah, espetado! Aaaaaah, espetado! Aaaaaah, espetado! É o papo ou o chato? Chato! Tchau 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 Bem pessoal, infelizmente esta malta de segmentos já era, molhou, ela anda, não tem é força nenhuma, damos gás ela não desembolte, e isto foi Fontes, tchau!